Eu e a minha esposa, a gente está fazendo uma viagem e a gente parou aqui um pouco antes do pedágio. Lá ao fundo está uma praça de pedágio e a gente vai mostrar para vocês que nós vamos passar de graça sem pagar o pedágio. A gente vai passar normalmente como se nada estivesse acontecendo e a gente não vai pagar o pedágio. Vamos lá ver como é que isso funciona? Fala aí pessoal, beleza? Bom dia! Bom dia! Estamos terminando esse preparativo, já estamos de capacete porque já estamos saindo para Jacupiranga. Vamos ver 60 quilômetros, esperamos que não tenha serras subidas de ladeiras. Só ladeira, papai. Olha lá! Aqui é a Academia Fort Fit. O pessoal ainda já recebeu muito bem. Obrigado a todo mundo aí. Agora sim, estamos saindo aqui de Juquiá, saindo aqui da Academia Fort Fit. Nossos amigos aqui. Ezinho, obrigado aí pelo apoio. E o Roger aqui da banda lá do Traje. Eles que nos hospedaram aqui. O Roger fez contato com o Ezinho. O Ezinho recebeu a gente muito bem aqui. Deus abençoe vocês. Vamos lá, vamos ver se a gente chega lá, né? Deus abençoe você, né? Já estamos aqui com os nossos óculos especiais, saindo em direção a Jacupiranga, deixando aqui nossos amigos da Fort Fit Academia. Simplesmente é a melhor. Vamos embora, vamos embora para a Jacupiranga. Vamos lá, vamos lá. Olha lá o nosso amigo da Bandeirinha de novo. Hoje o curvo dele é aqui, viu? Tchau, Bandeirinha! A gente parou aqui um pouco antes do pedágio. A gente vai mostrar para vocês que nós vamos passar de graça, sem pagar o pedaço. Olha aí, ó. Minha esposa já está passando. É só passar pelo... É só passar pelo... É só passar pelo cantinho aqui. Mesmo se o alarme tocar... O alarme tocou. Olha ela fugindo! Aê! 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 Disparamos o alarme do pedágio. Disparamos o alarme, passamos e não pagamos o pedágio. Aê! Viu? Basta vir de bicicleta, porque bicicleta não paga. Você achando que eu ia te ensinar da golpe, né? Ah, safadinho! Vem de bicicleta, vem de bicicleta! 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 Olha, olha o que está usado! Acabamos de comprar aqui o Marmitex Aí não Aí não, tá vazio Pera aí, deixa eu ver Olha esse aqui de baixo Olha esse Marmitex de caminhoneiro Aí sim O pessoal aqui no sul fala Aí sim Olha só 15,90 15,90 A gente ganhou outro Marmitex vazio Vai dar pra dividir, vai ficar dois cheios Ainda tem café 15,90 E olha que legal O moço ainda deu dois copinhos com gelo pra gente Pra gente tomar ali o nosso refrigerante Lembra do refrigerante? Tá ali com a gente ainda Tutti frutti No final como é que ficou? Um Marmitex gigante pra mim E dois Marmitex gigantes Pra Stefaninha Stefaninha gosta de tudo separado Tem guaraná geladinha E tem café Estamos saindo aqui do Graal agora Acabamos de comer aquela Comidinha ali Muito deliciosa Muita, muita, muita comida E muito café Por 15,90 Valeu a pena Se você estiver viajando de bike Vai na parte dos caminhoneiros A parte dos caminhoneiros tem muita comida E você ainda pode tomar banho Vamos embora com o sentido A Jacupiranga agora 35 quilômetros Já já a gente tá lá Uhul Tomar muito cuidado com isso aqui Aqui tem café no bule Aí Stefaninha, viu ali? Vamos respeitar o limite de velocidade No máximo 90 por hora, hein? Ah, pode deixar Eu vou me segurar na velocidade A gente tá seguindo aqui A rodovia Regis Bittencourt E ali um pouco atrás Na entrada pra uma cidade Chamada Registro Nós encontramos um casal De ciclistas Que pararam o carro Estavam de carro Pararam o carro E vieram falar com a gente Perguntar se a gente tava precisando De alguma coisa Muito obrigado aí Pelo carinho Pela atenção Infelizmente eu não tava Com o celular na mão Na hora não consegui fazer Uma filmagem Mas eles disseram Que vão se inscrever no canal Então se vocês estiverem vendo Por favor, comentem aí embaixo Pra gente lembrar o nome de vocês E muito obrigado Pelo carinho E pela atenção aí Os ciclistas novamente Oferecendo ajuda Olha só que negócio legal A gente tá aqui num posto de gasolina De beira de estrada E tem água gelada Pra você tomar E refrescar E tal Que os caminhoneiros pegarem E quanto mais pro sul Você vai chegando Mais as pessoas Têm que ter costume De tomar mate E tal Então aqui ó Tá escrito Cuidado Água quente Porque aqui nessa torneira Sai uma água quase terremendo E daí é de graça Você pode parar aqui e pegar Nessa água gelada Que a gente pegou Enquanto essa água aqui Tá desvelando Eu peguei pra provar um pouquinho Queimei a mão E essa água gelada Vem na hora certa E faltava um golinho de água quente Sabe essa água quente aqui? A nossa tava quase nessa temperatura E a minha já tinha acabado Aí ó Eduardo e Milka Eu só tinha um pouquinho De água gelada A minha água já estava acabando Mas Eu consegui Encontrei esse posto E agora eu tenho água Um abraço aí Para os nossos amigos de Santos É um pouco pente Olha o marco Não dá pra ficar com medo Vocês viram aquela barraca ali Que a gente acabou de filmar? Então Tem um cicloviajante dentro dela A gente viu lá que a barraca é grandona A bicicleta tá lá dentro De cabeça pra baixo E ele tá lá deitadinho dormindo A gente ia chamar Mas ficamos sem graça E o que legal Domingo no posto Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Chegamos a Jacupiranga Aqui estamos nós Entramos aqui no primeiro posto E na rua ao lado O moço disse que vai sair Na igreja Batriz Então a gente vai lá porque a casa do meu tio parece que é lá perto Gente Tá calor Muito calor Então sol Eu tô com isso aqui Cansado de ficar assim Então vamos lá Vamos lá chegar na casa da minha tia Pra visitar vai ser a segunda vez que eu vou encontrar ela na vida inteira Muito legal E vai ser bem bacana Reencontrar com ela lá Encontrar os primos que ainda não conheço Vai ser bacana Então vamos lá Então pessoal Esse foi o nosso dia Conseguimos chegar aqui na cidade de Jacupiranga Tudo tranquilo Tudo correu bem Muito cansados Muito sol Mas chegamos E já estamos aqui com esse carinha aqui Filhotinho Quem é esse carinha? Vocês sabem? O Osvaldinho Estamos aqui com o Osvaldinho Que tá nos fazendo companhia aqui Para despedir de vocês nesse vídeo Olá pessoal Por favor Compartilhem esse vídeo Quando vocês compartilham Vocês ajudam esses carinhas legais aqui Vê pessoal Até o Osvaldinho tá pedindo pra compartilhar Muito obrigado a todo mundo Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui Deus abençoe sua casa Deus abençoe sua família Não se esquece Pega essa bicicleta aí Sai pra passear Pega o seu carro Pega a sua família E vai se divertir Deus abençoe todo mundo Uma ótima noite pra vocês Até amanhã E Paz 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 Obrigado.